Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Atleta da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é um ACP, uma oficina de criação de personagens. E o tema central dessa ACP vai ser segregação e violência, grupos e exclusão. Por que eu tô dizendo... Por que esse me tema vem à cabeça, né? Eu vou numa conversa, como sempre, esses temas geralmente me vêm em conversas e eu começo a elaborar eles, pensando sobre eles. Não necessariamente na conversa ou conversando, mas pensando sobre eles. O que significaria segregação, né? Segregação é uma coisa muito interessante, porque ela acontece de maneira meio espontânea. É uma espécie de conformidade também, e conforto, segregação. O que é uma conformidade e conforto? Por exemplo, quando você tem um objeto, e esse objeto você toma ele como seu, como posse. Esse objeto vira uma espécie de pertence do particular. Ou seja, do privado. Se esse objeto, ele é um objeto comum, ou um ambiente, você tá dentro de um ambiente comum. Se você estiver, literalmente, dando uma fronteira pra esse objeto, ou pra esse material, ou pra esse recurso natural. Você tá tornando privado algo que era inicialmente coletivo e público. Segregar algo é tornar aquilo como uma posse. Entendeu? É tomar aquilo como uma fronteira. É tornar aquilo como algo delimitado. Se a gente segrega a água, por exemplo, tem a posse do nascente de um rio, e faz o outro pagar pela água que tá na nascente do rio, que era um bem natural, ele tá segregando um recurso natural. E segregando um recurso humano, literalmente, um recurso necessário pra vida. Isso é uma segregação. Um dos tipos de segregações. Tem outros tipos de segregação. Você pode segregar alimento. Tipo, você faz a plantação, você diz que aquilo ali é o seu alimento, e se a pessoa vier ali, digamos, pegar, no sentido de roubar, né? Mas, digamos, ela tá com fome, ela vai colher, coletar algo pra comer. E se você fala, você não pode pegar porque isso é meu, você pode pegar se eu der pra você, é uma segregação também muito similar à segregação de recurso, só que é uma segregação de recurso particular e não natural. Porque a água da nascente é uma água que é espontânea, tá na natureza, e a plantio é uma coisa que foi você que fez, ou seja, você que trabalhou nisso. Então você segrega uma coisa que tá no meio termo entre seu e não seu. Porque você usou a natureza pra plantar, a natureza, ela deu a invasão a uma certa forma, a uma certa fruta, a um vegetal. Esse vegetal, ele pertence à natureza e pertence a você, porque você meio que controlou e conduziu aquele vegetal pra ele crescer, pra ele se tornar a horta que você plantou. Então, é um outro tipo de segregação, uma segregação semi-particular, ou semi-privada, onde o recurso tá na natureza, só que você tomou a natureza nas suas rédeas, não sei, domou a natureza, e você tomou essa doma da natureza como uma propriedade de mérito seu, e você escolhe a partir do seu próprio mérito o que você faz com as consequências dele. Então você priva o outro e segrega o outro na alimentação, no caso material também, no caso orgânico. Se o outro quiser o alimento que você que plantou, então você cobra do outro. Assim como na água, você pode tomar uma fronteira, um território e cobrar a água do outro, você pode cobrar o alimento do outro. Ou você pode falar, trabalhe junto comigo na terra, e através disso dividimos os recursos. Ou você pode falar, trabalhe aqui junto comigo na água, sei lá, fazer um dique, fazer um encanamento, fazer alguma coisa assim, sei lá, aqueles esquemas de você controlar o fluxo do rio pra você, enfim, regar a terra, essas outras coisas que trabalham com água, né? Pra levar a água até a casa, pra não ter que ir direto pro rio, essas outras N coisas que acontecem. Fazer dutos e tal. Então trabalhe comigo e dividimos os benefícios, né? Isso é uma cooperação. Segregação é quando você não coopera, é o oposto, né? Então uma segregação é uma violência para com o outro, porque se você privar o outro dessas coisas, desses recursos, você tá agredindo a existência do outro. Então a probabilidade dele morrer, ou seja, a existência de física dele, a existência de vida dele, o bem-estar físico e de vida dele. E também tem outros tipos de segregação. Por exemplo, uma segregação intelectual. Onde eu sei ler e você não sabe ler. Então eu faço uma cultura aqui com aqueles que sabem ler. E aqueles que sabem ler tem certos benefícios, por causa da estrutura cultural, estrutura social. E eu segrego aqueles que não sabem ler pro submundo. Eles não podem usufruir dos mesmos recursos, dos mesmos benefícios, dos mesmos privilégios que aqueles que sabem ler podem. Então uma segregação através de um bem cultural, de um bem simbólico, de uma posse cultural. Ou seja, eu sou dono dessa cultura, essa cultura me traz consequências específicas, benefícios específicos. E se eu segregar o outro que não possui essa cultura, eu tenho dois pontos. Eu posso abraçá-lo na minha cultura e deixá-lo interagir, sendo ele diverso. Ou seja, não necessariamente que ele siga as mesmas regras culturais, ou as regras morais, ou as regras epistêmicas, ali as regras intelectuais. Ou seja, ele pode não saber ler. Ou eu não abraço a pessoa e faço ele num segmento, aí uma casta social, onde aqueles que sabem ler ocupam uma posição. Aqueles que não sabem ler, eles também estão dentro do berço social, mas eles ocupam outra posição. Eles são segregados. E cria-se estamentos sociais. Estamentos de acordo com a cultura. Joga isso em um elevado a N. Elevado a N no sentido de uma potência muito alta. E joga toda a cultura, todo o berço cultural de vários e vários anos de civilização, ou de amadurecimento, decadência, interação cultural, dentro de uma sociedade velha. Uma cidade de mais de dois mil anos. Joga essa diversidade cultural na segregação entre os seus semelhantes. O quanto de segregação cultural e intelectual já existiu no mundo, e quantos estamentos, eles não são estamentos, tem várias tonalidades. Não dá pra você definir, ah, tem o clero, a nobreza e os artesãos, que a gente fazia na Idade Média, como uma pirâmide social. É muito mais complexo do que isso. Cada indivíduo tem uma potência individual e uma espécie de cultura individual. Ele pode segregar o seu semelhante, tanto no sentido de ser um grupo que segrega outro grupo, quanto ser um indivíduo que segrega outro indivíduo. Isso se chama preconceito. Por exemplo, eu tenho a minha... Não a posse, né? Falar de posse é mais fácil. Se agregar, eu sou dono de uma caneta. É uma posse. Então eu vou segregar o outro que precisa da caneta. Eu posso não estar usando a caneta, eu posso ter duas canetas, mas eu vou segregar e ter a posse da minha caneta. E eu não vou distribuir ela, eu não vou compartilhar ela com o outro. Isso é uma das segregações individuais. Eu posso ser dono de uma informação, essa informação eu posso achá-la como preponderante, por exemplo, porque a terra é redonda. Essa informação, se você não aderir a ela, ou se você tiver uma outra interpretação, você vai ser segregado intelectualmente, segregado culturalmente, porque a sua interpretação não é adequada de acordo com o meu berço individual. Esse berço individual pode ou não ser respaldado pela coletividade e pelo grupo. Normalmente é. Quando a gente fala de intelecto, de normas arraigadas, de significado sobre o mundo, de linguagem sobre o mundo, geralmente é coletivo. Porém, voltando a vilâncias individuais, eu posso ter posse de um sentimento, por exemplo, a posse do afeto para com um filho, eu tenho dois filhos, eu posso segregar o afeto que eu tenho em um deles, ou seja, excluir um deles, ter uma violência para com um dos filhos e localizar apenas o meu amor em um dos filhos. Eu tenho dois. Eu foco num só. Entendeu? Então eu estou segregando o meu afeto, segregando a minha atenção, segregando o bem-estar, o cuidado. Enfim, eu posso até manter o outro vivo, dar comida para ele. Mas eu posso tratar ele mal, entendeu? Escorraçar ele. Porque pode ser, por exemplo, isso acontece. Tem um filho homem e um filho mulher. Então você tem preferência para o filho homem. Então você vai tratar bem o filho homem, dar dinheiro para ele. Quando ele quer o canal de TV, ele controla o canal de TV. Se a sua filha quiser mudar o canal de TV, ela não pode. Porque você dá preferência para um dos filhos. Isso acontece. Isso é segregação por preferência. Segregação por algum motivo. Você pode ter um motivo. Qual seja o motivo. Entendeu? Então existem segregações individuais, segregações de grupo. Por exemplo, você é uma família pobre. E você é amigo de um cara que é rico. Só que ele, ainda mesmo ele sendo seu amigo, você está segregado no sentido de... Ele chama você para ir na praia. E ele fala, vamos lá, vamos dividir me a meio, né? Você é meu amigo e tal. Mas você é pobre. Ele não. Então, você não tem recursos para ir à praia com ele. Você não tem como levar a sua família junto com a família dele para a praia. Porque você é pobre. Então tem uma segregação financeira, uma segregação cultural. E se você falar, se você não tem, então você não vai. Então ele é um amigo meio... Sei lá, um amigo, como você pode dizer, egoísta. Ou um amigo que não é tão... Ele é seu amigo, mas ele é um amigo que não liga para você tanto assim. Então ele não está... Se você não pode, se você não pode se virar, ele não vai te ajudar. Então ele vai na praia e deixa você para trás. Mas você está sendo segregado. Da hora que você foi convidado, você está sendo segregado de uma situação específica, porque você não tem os recursos específicos para você chegar no benefício específico. Ou seja, é uma violência. Por exemplo, aí você sabe uma língua, alguém sabe uma língua e o outro não sabe. Temos um grupo homogêneo cultural. Por exemplo, a gente é brasileiro. E todo mundo aqui fala português. Se alguém fala inglês e está no grupo, aí chega num ponto de ter um livro. Vamos escolher um livro para a turma toda ler. Ah, mas aí tem algum meia dúzia ali que sabe inglês, mas a turma tem 40 pessoas. Aí você não pode escolher um livro em inglês, porque vai excluir as 34 pessoas da turma. Então essa é a segregação. Então você tem que pensar no coletivo, pensar no grupo. Então você vai dar um livro em português porque os 40 leem em português. Então quando você está num ambiente de grupo, você sempre preza para para o bem-estar do grupo ou para corresponder ao grupo ou para trabalhar com o grupo. Ou seja, é um por todos e todas por um. Não se abandona ninguém. Então segregação também está nisso. Se você tem peculiaridades e diversidades, se você tem peculiaridades e diversidades, você vê o que tem em comum entre todos eles. Se não tiver como ter os 40 em comum, você faz subgrupos específicos juntando aqueles que têm coisas em comum para você administrar, gerenciar o ensino, ensinando para aqueles subgrupos que são necessários, que sejam formados, para você instruí-los adequadamente. Digamos que as pessoas estão atrasadas e não sabem fazer conta e você precisa de um subgrupo ali que tenha que ser ensinado essas coisas enquanto o outro, a parte do grupo que está numa coletividade maior, já sabe. Então você já dá um outro exercício, você faz atendimento diferenciado, entende? Para você conseguir trabalhar com as coisas. Porém ainda é o mesmo grupo. Então você trabalha coisas coletivas e coisas focadas em segmentos para não ter segregação intelectual, para não ter segregação e abandono de pessoas que estão atrasadas ou pessoas que não têm certas ferramentas, no caso culturais e intelectuais, para andarem lado a lado todo mundo. Então é um outro tipo de segregação, é um tipo de sedimentar, de sedimentar não, de mitigar a segregação para que ela deixe de existir e que a violência pare de ser expressada. Então, pensando em grupo, pensando em grupo de sala de aula no caso, mas quando você tem segregação dentro da sociedade que não está dentro de uma sala de aula, por exemplo, segregação moral. Se você é de esquerda ou de direita, você tem defesas de certos preceitos, certas visões de mundo, onde se o outro não coadunar, ele vai ser segregado. Então pode ter uma segregação mútua. Ou seja, você não bateu o gênio com o outro, não bateu o santo com a pessoa. Ou com o grupo não bateu o santo com o outro. Tipo, uma segregação de time. Um é palmeirense, o outro é corintiano. Não pode um corintiano ser palmeirense, por quê? Entendeu? Então tem uma rivalidade. Se você pode coexistir e cooperar com as torcidas, como está acontecendo agora na coalizão democrática, onde elas têm um grupo, elas juntam os dois grupos para um objetivo comum, no caso, fazer passeata, com a favor da democracia, ou algo assim. Mas quando está dentro de um jogo de futebol, você teoricamente tem uma rivalidade, tem uma competição, então você não pode estar no mesmo grupo. Você não pode torcer contra o seu próprio time. Você não pode torcer contra a sua própria moral. Você não pode chegar e acritar em Deus e falar eu quero que Deus não exista, porque não faz sentido. Embora não tenha nenhum problema, você pode fazer isso. Mas, então, tem esse esquema. A segregação é defesa de território. Como eu falei, pode ser um território biológico, de benefícios, recursos naturais. Pode ser um território de trabalho, ou de você não querer dividir aquilo que você... Ou seja, você não ser generoso e dividir o seu pão, o seu alimento. Pode ser uma segregação cultural, onde você cria pirâmides culturais, e, através de um saber uma coisa e o outro não saber, você cria diferenças. Essas diferenças, elas definem o destino das pessoas, porque os grupos se protegem, e eles criam mecanismos de privilégios, como eu estava dizendo antes. Então, você pode ter uma segregação cultural, financeira, uma segregação intelectual, no sentido de domínio da técnica, porque alguém pode saber, uma civilização pode saber construir moinho, ou saber dominar o ferro, ou saber dominar a cerâmica, e a outra não, por exemplo. Então, você tem uma segregação de avanço tecnológico, e se você não ensina para o outro, você tem vantagens sobre o outro, e você pode dominar o outro, escravizar o outro, você pode, literalmente, agredir o outro, é uma violência parar com o outro, porque o outro se torna ferramenta e escravo na sua mão. Isso aconteceu, e acontece, de você ter o domínio da técnica, de você ser um cientista e ganhar um salário, de você ser um intelectual e ter um intelecto específico, com um conteúdo cultural específico. Isso te dá vantagem e privilégios na sociedade, e você ter uma cor de pele ou um sexo, um gênero diferente, isso te dá privilégio na sociedade. Então, a segregação cultural é constante, e ela dá consequências direcionadas. Então, é só para vocês entenderem. Em grupos específicos, quando grupos se formam, grupos políticos, como eu estava dizendo, grupos de estime, grupo de moral específica, grupo de, por exemplo, globalistas contra terraplanistas, e você não pode ser um globalista e falar, eu acredito que a terra é redonda, só que eu não tenho nenhum problema que ela seja plana. Então, você vai defender o seu território epistêmico. Você vai segregar e agredir o outro que pensa diferente. E o outro, por sua vez, vai pensar, já que ele está me agredindo, eu vou criar o meu próprio grupo, e vou segregá-lo também e agredir de volta. Violência gerando violência, cultura gerando... Cultura positiva gerando cultura negativa, e cultura negativa gerando cultura positiva, como se fosse sempre um conflito insolúvel. E gera exclusão. Gera exclusão no sentido de quê? Se um desses membros do grupo alheio passar mal, tiver uma necessidade, ele pode ser agredido no sentido de ser abandonado. Você abandona a pessoa própria sorte. Ela pode... É aquele esquema. Se o cara é ateu, se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, ele é que se vire, entendeu? Eu não vou abraçar ele, eu não vou englobar ele na sociedade, eu não vou cooperar com ele. Se o cara é negro, se o cara é pobre, se o cara é periférico, se o cara é analfabeto, se ele é drogado, se ele é favelado, eu vou excluir ele e não vou ajudar ele. Isso é a nossa sociedade atual. A nossa sociedade é extremamente segregativa, extremamente violenta, extremamente fundada em grupos, em grupeiros, em unidades, em defesas, de... tudo que é coisa. Cada lugar tem um grupo diferente. O grupo de humanas contra o grupo de exatas, contra o grupo dos que vêm mais na psicanálise, ou do psicológico, contra o grupo dos que vêm mais no pragmatismo, no biológico. É um conflito brutal, é uma competição brutal no campo intelectual, no campo acadêmico, ou no campo social mesmo, no campo corriqueiro da vida, no campo de quem está buscando emprego, no campo de quem está buscando alimento, no campo de quem está buscando, às vezes, um parceiro afetivo, também, entendeu? Excluindo um ao outro, segregando um ao outro, agredindo um ao outro, tendo posse de... Por exemplo, a mulher tem posse do homem, o homem tem posse da mulher, ou tem posse da família, ou tem posse do alimento, ou tem posse do emprego. Enfim, a segregação é intrínseca, é essencializada, é incutida na carne da sociedade, na carne cultural da sociedade. Então, quando a gente chega e fala, ah, vamos humanizar e pacificar a sociedade, meu, vocês não têm ideia do quanto isso é difícil. Vocês não têm ideia do quanto é hercúleo você purificar as nossas relações sociais. Quanto preconceito é nasce junto da socialização e do ensino. O quanto a segregação está incutida no sangue. Não é só segregação racial, não é só segregação social, sexual, de N tipos de agressão. Está incutido na própria defesa da moral dos grupos. Na própria defender, o próprio defender, como você defende o seu partido, como você defende a sua moral, já é segregativo, já é violento. Se você defender, entendeu? Então, a fronteira não pode ser uma fronteira parede, ela tem que ser uma fronteira porosa, ela tem que ser uma fronteira de diálogo ou de constante transição onde seja extremamente sem forma, informe, literalmente, sem forma, para que a transformação seja constante, para que você nunca tenha uma forma sólida. Ou seja, você nunca pode ter uma defesa sólida. E não ter uma defesa sólida significa que você nunca está certo e que você nunca é absoluto. Isso é difícil, é muito fácil excluir as pessoas, é muito fácil fazer grupos, é muito fácil criar paredes, é muito fácil criar muralhas, é muito fácil segmentar a sociedade em N tipos de privilégios, N tipos de benefícios, é muito fácil escravizar um ao outro dentro de uma sociedade democrática. Então, segregação e violência acontecem a todo instante. A gente faz isso a todo instante, individualmente, coletivamente, indo na inércia, ou seja, sem pensar, ou às vezes de propósito. Bem, na grande maioria das vezes é de propósito. Mas, muitas vezes também sem querer. Por isso que é machismo estrutural, por isso que tem racismo estrutural, tem homofobia estrutural, tem N coisas estruturais porque elas não são reflexionadas, não tem um trato de conscientização constante. então aquilo se torna parte da própria coisa que rege você como indivíduo. E você ser indivíduo e se expressar a sua individualidade significa você expressar o seu preconceito. É expressar a sua segregação, é ser violento, é ser um humano corrompido. Entendeu? Então é isso. É bem tenso, é bem complicado. E esse é o debate da sua CP. Pensem em personagens em situações de segregação e violência, sendo violentados, sendo agredidos, sendo condicionados pela cultura, sendo condicionados pelo ambiente ao redor, reproduzindo isso e condicionando outras pessoas também, tendo as suas paredes morais, criando grupos, pertencendo a grupos, brigando com outros grupos, combatendo grupos, querendo as verdades individuais e de grupos, excluindo pessoas e não incluindo pessoas, tendo ou não paredes porosas, tendo formas sólidas ou formas mais fluídas, ou não formas, na verdade, o ideal é não forma, não ter forma. Isso em indivíduos, na sociedade, nas relações interpessoais. E esse é o CP de segregação e violência de grupos e exclusão que eu queria debater aqui. Tem mais coisa para debater? Tem mais coisa para debater. Vou debater mais não porque já deu muito tempo, 20 minutos, tá bom. Chegamos ao objetivo, acho que chegou ao objetivo de esclarecer o que significa uma segregação, tem muito mais coisa para falar, é muito mais complicado do que isso, mas deu para entender, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Não importa se você é inteligente, não importa se você é acadêmico, não importa se você tem 20 anos de formação, você tem que entender o lado humano do negócio e o quanto você é violento, querendo ou não, simplesmente por ser você mesmo. Entendeu? o quanto de linguagem, de nicho, de bolha tem na academia, vocês não têm ideia. Filosofês, mediquês, tem um nome para isso, advocacia, direito, enfim, tem nomes para coisas, você está falando uma língua diferente. Na engenharia, você fala uma língua diferente, na matemática, fala uma língua diferente, na periferia, você fala uma língua diferente, na classe média, você fala uma língua diferente. Então, tem inúmeras linguagens e inúmeras pessoas falando inúmeras línguas. e defendendo inúmeras coisas e matando um ao outro, porque é assim que funciona a nossa relação entre o pessoal. Mas só para levantar essa bola aí, que acabou o vídeo já. Vou cortar aqui, pessoal. Obrigado por me ouvirem e até a próxima. Falou.